E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Sartre Sanctuary, virtual de voeninha sensacional para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, computador e plataformas mais antigas também. Hoje é o último episódio da série e vamos lá. Muito bem, a gente já está aí na tumba dos deuses, tem esses inimigos que a gente vai ignorar por tudo completo e só vamos descer, a gente precisa ir lá onde enfrentou o dragão, descendo aí com cuidado, não me lembro muito bem, op, não tem problema, deu tudo certo, vamos abrir esse baú que no último episódio a gente não abriu, não é inimigo, ordens de um senhor, a gente não vai precisar disso porque isso serve para upar a arma e a gente já upou a nossa arma aí no máximo. Uma opçãozinha, porque a gente está muito mal de HP, só vamos aqui subindo a escadinha, já vai chegar aqui onde enfrentamos o dragão. E continua reto, uma boa. E agora a gente chega aqui nessa área que é uma das, tem uma música bonita, Palácio do Silêncio. Olha só que legal a música. Sei lá, eu acho bonita. Aqui nessa área a gente não precisa se preocupar com inimigos, não tem inimigos apesar da música que é um pouco. A gente vai subindo aqui e mostrar para vocês aqui onde fica a velinha. A gente acendeu no último episódio, mas no corte não saiu. Não tem problema. Beleza, vamos descendo, descendo, descendo. Tem um jeito correto de descer para não perder muito HP. A gente cai aqui no meio. Pode cair mais um pouco, não tem problema. Vamos ter que tomar uma poção de tudo jeito. Vamos, vamos. Beleza. Aí a gente já cai aqui ó, está aí o Deus sem nome. Um baita combate agora. Já vamos tomar um suquinho e evitar o primeiro ataque dele. Quando ele arremessa essa espada, é um bom momento de passar por ele. Você tem que ir pelas costas dele. Ixi, peraí. Quando solta esses fragmentos, tem que abusar aí das paredes. Você tem que começar com isso, já corre para a parede. Vou deixar a luta toda para a gente conseguir. Desviou, bateu. Prevido chute. Às vezes ele dá um golpe de espada, dois, três. Se ele der três, às vezes ele pula no quarto. Com calma. Com calma a gente consegue. Esse golpe aqui é a melhor oportunidade para tirar bastante HP dele. E agora... E agora... Não tem problema. Tem um chiquinho. Ixi. Ele sai debaixo dos fragmentos. Ainda bem que deu certo. Às vezes... Só de tomar um pouquinho desses fragmentos, já é uma derrota. Já perdeu. No caso... A gente está usando aí um... A gente está usando um set anti-eletricidade que eu acho que é efetivo aí. Contra os fragmentos. Tudo bem. Aqui. Vou colocar um comportamento bem esquisito dele. Joga espada nas costas. Ele não está muito agressivo não, viu? Não está difícil. Aqui nas costas dele. É só guardar, pô. Não tem sorte, hein? Acho que por conta do nosso set anti-eletricidade, deu tudo certo. Só um enrolamento. Tem vezes que ele... Ele pega a gente pelo pescoço. Tomara que ele não consiga. E tem vezes que ele dá uma espadada. Com as costas. Evita. Olha. Ele poderia ter pulado aí. Vixe. Nossa senhora. É bem escuro. É difícil visualizar ele direito. Mas a gente já está... Está bem avançado. Vamos, vamos, vamos. Falta por. Um pouco. A blusa das paredes. Toma mais um pouco. Não pegou, gente. Nossa. Um suquinho aí. Vamos lá. Falta pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Pode ser muito ganancioso. É uma briga boa, hein? Só mais uma. Toma. Acabou o Salty Sanctuary. Uma boa batalha. Conseguimos aí 50 mil. De gold. 50 mil almas. 50 mil sais, né? Mais as cinzas do deus aí. A gente já entra na... Parte final. Tem essa área toda escura. Agora a área do Sal. E vamos. Bem, tem um poço aqui. E aqui na frente... Vai ter um espantalho. Isso. São dois finais do jogo. A gente vai optar... Por um deles. Vai ser o melhor. Final bom, dizem, né? Você pode ficar... Aqui. Nesta área. E governar essa... Esse mundo. Onde a gente está. Né? E pra isso. Você vai no espantalho. Ou você tem o ult final. Que é o que a gente... Vai optar. Vamos lá. É uma boa gameplay, né? Vamos lá. Vamos lá. O que será que acontece? Tem um jeito de descobrir. Beleza. A gente já vai... Cai tipo num... Na água, né? A espada se desprende. Dissolve. A gente vai virando aí de ponta cabeça. Loucura. Vai nadando. A gente não tá fazendo nada mais. A música é bonita. E tá aí. A gente sai num ambiente com cor. Com luz. A todo azul. Nascidos do sal. Nascidos do sal. Nascidos do sal. Devorado pelo mar. Da cripta de gelo. Vai me libertar. Eita. Eu no fundo. A árvore. Crescendo, né? Tô bem. Salty Unsanctuary. Foi um bom jogo. Uma boa gameplay. Eu agradeço aí quem indicou. Foi uma guria. Eu acho que ela não acompanha mais a gente. Mas muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam a gameplay. Espero ter ajudado alguma coisa. Eu acho que a gente não deixou nenhum chefe pra trás. Eu acho. Pode ser que a gente esteja errado. Mas é isso. Sensacional esse jogo. Sensacional. Beleza então pessoal. Ao final aqui ele vai falar que tem um novo jogo. Uma nova aventura. E é o seguinte. Sempre que você concluir o jogo. Ele cria um new game mais. Que é uma dificuldade aí. Acima. Você começa o jogo com todos os itens que você tava. E o nível que você terminou. Só que a dificuldade vai estar imensa. Isso é. Faz um milhão de vezes. Sei lá quantas vezes é possível. Quantas vezes você aguentar. Eu não vou jogar mais. Vocês podem ver que tem um save ali já meu. Eu vou parar por aqui. Fica assim pessoal. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente fez a gameplay completa de Salt and Sanctuary. Caso você esteja vendo esse primeiro episódio. Tem tudo uma série aí. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.